Já é Halloween aqui na Baratão em Moema. Preços da 25 de março em Moema. Tem tudo pra festa, embalagens e também confeitaria. Dá só uma olhada nessas imagens. Difícil encontrar uma loja com tanta variedade em festa. Gotas ao leite, linha mais cical com 1 quilo, só 18 reais. Álcool 70 líquido por apenas 7 reais com 1 litro. Pote retangular pra festa, 500 ml, vai no freezer e no micro-ondas, só 21 reais, tá barato demais. Mago você já conhece, a marca da qualidade, solta fácil, desmoldante 400 ml, só 27 reais cada. Forma redonda RS, fundo falso, 20 por 10 por apenas 28 reais. Oferta imperdível, gente, balão metalizado. O pequeno só 5 reais, o médio 12 reais e o grande 15 reais. Eles também vendem o gazelho, consulte os preços. Consulte também os preços da linha de chocolates Calebu, Harold e Mavalério. Aqui na Avenida Ibirapuera você encontra toda a linha de festas, confeitaria, descartáveis e embalagens. Lembrando que esses preços são para retirar aqui na loja, tá? O nome já diz tudo, baratão em Moema. Vem conhecer, é imperdível, só falta você.